Como pode Deus ser bom se a própria Bíblia mostra Deus permitindo guerras? Quando você lê a Bíblia, grosso modo e com olhares ocidentais, você tem a ideia de que Deus ordenou um genocídio, que os cananeus estavam felizes lá na terra deles plantando, colhendo, Deus falou com os hebreus, vai lá e mata todo mundo, como os europeus fizeram na América, que se você for a Plymouth Colony, lá nos Estados Unidos, onde o Mayflower desceu com os pioneiros americanos em 1620, mais em cima tem uma pedra lá falando assim, é o dia de ação de graça dos americanos e é o dia de lamento dos índios, porque eles vieram aqui, tomaram a nossa terra, nos mataram, nos escravizaram e tudo mais, e tudo em nome de Deus. Será que os hebreus fizeram a mesma coisa? E o pior, a Bíblia tem linguagem, eles falam vai lá, mata criança de peito e todo mundo. Eu sugiro a vocês duas coisas, tem a leitura de um livro chamado Is Got a Moral Monster, para aqueles que leem inglês, de Copland, Paul Copland, Is Got a Moral Monster, e se você olhar na internet, tem uma palestra que eu dei sobre isso em São Paulo recentemente, e alguém parece que vai colocar, ou colocou no meu Facebook lá, Rodrigo Silva Arqueologia. Essa palestra eu pedi a alguém que filmou, como estão filmando aqui, para linkar lá. Então, durante uma hora eu explico o genocídio do Antigo Testamento. Então, eu vou dar alguns clímpicos para você aqui, alguns flashes. Primeira coisa, a língua hebraica tem um imperativo diferente do que nós usamos em português. Ali não existe a linguagem de permitir. Existe a linguagem causal do imperativo do nifal, do jussivo, que são formas verbais do hebraico antigo. Por exemplo, suponhamos que você esteja gripado, e eu não quero que você tome sorvete porque vai fazer mal a sua garganta, mas você insiste em tomar. Então, eu viro para você e falo o seguinte, eu não vou falar mais nada. Vai lá e toma sorvete. Qualquer professor de língua portuguesa vai dizer que eu estou usando um imperativo, estou lhe dando uma ordem, mas não uma ordem real, é uma ordem fictícia. É uma maneira de dizer, já que você está teimando, faça, mas contra a minha vontade. Em hebraico, eu diria assim, eu causarei você tomar sorvete. Eu farei você tomar sorvete. Quando, na verdade, eu só estou permitindo. Deus permitiu algumas batalhas e a linguagem ali parece como ordem de Deus. Algumas ordens que Deus deu para destruir lugares como Jericó não era necessariamente uma cidade bonitinha, com todo mundo na praça lá, que chegaram matando todo mundo. Era possivelmente, eu estou trabalhando, inclusive, com datação em torno da unicência de cerâmica de Jericó, é um dos lugares que eu estudo arqueologicamente. Jericó era um posto militar. E por que Israel teve que batalhar com eles? Quando Abraão esteve em Canaã, Abraão não ganhou nenhuma terra à base de guerra e genocídio. Ele negociou, ficou rico, próspero e comprou a propriedade. E quando o povo de Israel foi para o Egito e ficou escravo lá, quando saíram do Egito e voltaram para Canaã, a terra estava tomada por outros povos, que tinham hábitos como do Estado Islâmico. Então, como é que nós vamos devolver a Síria para os sírios pacíficos? Dando flores ou chegando com o exército e metendo bala no Estado Islâmico? E na guerra contra o Estado Islâmico, algumas crianças acabam sendo mortas, porque eles estão treinando crianças também para pegar armas e mataram os infiéis. Então, se o exército vai lá, entra na Síria e mata vários policiais, vários soldados do Estado Islâmico, ninguém... Porque tem que fazer isso para poder devolver a terra para os sírios. Eles não aceitaram a negociação de paz. Foi o que aconteceu naquele tempo. Mas, para finalizar, Rodriguinha vai lá e mata crianças de peito, todo mundo, isso aí não é combatente. Isto é um estudo do hebraico, também da linguagem impérbole, nas línguas semíticas. Eu tenho um estudo preparado sobre isso, que eu mostro exemplos, no Ugarítico, no Itita, no Sumeriano, no Egípcio, no Aeroglífico, onde a mesma linguagem é usada para povos que não foram totalmente destruídos. Por exemplo, na Estela de Merneptá, que está no Egito, fala assim, o rei Merneptá, eu destruí Israel e toda a sua semente para sempre. Toda a sua descendência. Israel continuou vivo depois disso. Está certo? A Estela de Mesh, encontrada na Síria, do rei de Mesh, fala assim, eu destruí Israel e todos os seus filhos, não restou nenhum. Quando a batalha também de Carnap, Carnap, de Ramsés, fala que ele lutou contra o povo Keta, que eram os hititas, ele fala o seguinte, destruí todos, as mulheres, as crianças, não sobrou nenhum. E os hititas continuaram muito tempo depois disso e muitos dos povos que Israel disse que destruiu mulher, criança, todo mundo, continuou durante muito tempo. Isso é linguagem hiperbólica, como se eu dissesse, eu vou acabar com ele hoje à noite. Ou todo mundo esteve lá em casa. A diferença é que quando eu falo todo mundo esteve lá em casa, ninguém se assusta como é que o planeta Terra coube numa casa. Não é porque vocês estão falando português, mas se as minhas palavras virassem Bíblia, daqui a dois mil anos, alguém ia estar quebrando a cabeça. Como é que pode o mundo inteiro caber na casa do Rodrigo? Ou como é que o morto se cansa? Porque ele iniciou falando estou morto de cansado. Apenas uma parcela para vocês entenderem assim. Ok. Vamos para a próxima. Acho interessante quando você fala sobre os indícios da existência de Deus. Porém, acho inválido atelar somente a Bíblia desconsiderando as demais religiões. Eu concordo com parte da observação. Por que que eu, entre aspas, desconsiderei as demais religiões? Eu tinha apenas uma hora e 15 minutos e fui britânico para falar sobre um assunto e nós temos que fazer um recorte. Você sabe, quando você faz uma tese de mestrado, doutorado, você não pode falar de uma floresta inteira. Você tem que fazer um recorte do tema. Talvez o que faltou na minha palestra, eu deveria ter deixado isso claro, é a metodologia que eu iria usar, por isso eu agradeço a observação, e as delimitações da palestra. Então, eu falei dentro de um viés ocidental, histórico, bíblico, cristão. Porque nós estamos com a maioria bíblica cristã, se eu estivesse falando de outra temática, eu falaria Deus nas versões, agora também é importante estabelecer algo a respeito dessa palestra. Em momento algum da palestra, foi o meu objetivo argumentar a favor da veracidade bíblica ou da historicidade bíblica. Eu precisaria de outra temática, outro ambiente. Eu só divulguei a logicidade, a lógica da existência de um Deus, que por tabela coincide com as descrições bíblicas de Deus. O único ponto que eu usei a Bíblia para quebra de gelo foi para corrigir a mentalidade que muitos têm do tipo de fé que a Bíblia incentiva, que muitos pensam que a fé incentiva uma fé, que a Bíblia incentiva uma fé cega, uma fé anti-intelectual, uma fé anti-universitária, uma fé anti-evidência. Então, para corrigir essa distorção, eu apresentei o que a Bíblia fala de fé e que não é aquilo que as pessoas pensam. Por isso que eu fiz o recorte dentro da Bíblia. Para finalizar a resposta a essa pergunta, eu devo dizer que, pela minha crença, eu acredito que a Igreja de Deus é maior do que a minha igreja ou a religião de Deus é maior do que a minha religião, porque ela é constituída de pessoas de todas as religiões e quem não está em religião nenhuma. O céu para o qual eu acho que vou cabe Betinho. Lembra que eu mencionei Betinho para vocês? O céu para o qual eu acho que vou cabe muitas pessoas que não são da minha religião e algumas pessoas que nem são religiosas, porque eu fico às vezes em dúvida se uma pessoa realmente ele desacredita de Deus ou da caricatura de Deus que apresentaram para ele. Agora, disto posto, seria um contrassenso, pegando a lógica aristotélica, dizer que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não tem como uma coisa ser azul e amarelo ao mesmo tempo. Ou ela é azul ou ela é amarelo. Então, não pode existir mil verdades. Não pode existir mil verdades. o primeiro ponto que eu trabalho com as pessoas geralmente é o seguinte. Existe espaço para falar de fé e razão na academia. Depois que nós esgotamos essa temática, eu trabalho o segundo ponto. Existe espaço para acreditar na possibilidade da existência de um Deus. Depois de se estabelecido, terceiro passo. Existe a possibilidade que esse Deus se revele. Aí, trabalhando essa temática, eu passo para a quarta possibilidade, onde ele se revelou. Seria a Bíblia um canal de revelação de Deus? Mas eu não posso acreditar, embora eu acredite que Deus é acima daquilo que eu acredito, porque ele trabalha com pessoas no código de valores que elas estão, eles atingem onde elas estão, eu não posso acreditar que tudo seja verdadeiro, senão eu crio uma anarquia intelectual na minha cabeça. Está certo? Então, se eu falar assim que Jesus é igual Buda, Maomé, eu estou desconstruindo a própria imagem do Cristo, que ele falou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou um dos caminhos da verdade e a vida, então, eu não posso acreditar em Jesus pela metade. Ele não falou assim, eu sou um dos muitos caminhos, eu sou apenas um grande profeta. Eu sou o caminho, eu sou o filho de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele é retrógrado, eu tenho dois caminhos, ou aceitá-lo assim, ou negá-lo. Mas não dá para eu dizer que eu sou cristão relativizando a imagem do Cristo. Embora eu repito, Deus tem filhos em todas as religiões e nas não-religiões do mundo. Repetindo, o céu que eu acredito cabe a Deus. Próxima pergunta, uma das grandes discussões é a de que a idade da existência do universo na Bíblia é menor do que relatada nos experimentos químicos pelo urânio, por exemplo. É possível na Bíblia existir uma laguna em Gênesis 1? Bem, a pergunta no começo é ser mais para um cosmólogo, um geólogo. Não é muito a minha linha de investigação à idade do universo. Geralmente, se dizem que o universo tem, se não me engano, sete pontos, alguma coisa, bilhões de anos. É incompatível com o relato bíblico? Não, necessariamente. Alguns teólogos pensam. Tem teólogos que acreditam no universo recente, que Deus criou o universo há seis mil anos. Eu, particularmente, não creio que o universo tem seis mil anos. O universo pode ter uma idade muito maior do que isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, barai, lohim, ha-shamai, ha-arets. Pronto. E aí? Depois disso, Deus criou o planeta com sua vida e tudo mais. Muito tempo depois, o próprio Einstein dizia que o tempo é uma ilusão. A gente está pensando no tempo aqui no nosso, o tempo dobra. Então, assim, eu digo para você o seguinte, é um mistério, a Bíblia traz uma narrativa de como Deus criou, mas é uma narrativa não conclusiva no sentido, eu acredito na historicidade da Bíblia, mas eu não vou dizer assim que a Bíblia quis dar todos os detalhes científicos ao pé da letra. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia é uma linguagem humana e a linguagem humana ela é imprecisa para descrever a realidade. haja vista que os físicos até hoje chamam de átomo o que não é átomo. Porque ele é divisível. A gente fala de tempo o que não é tempo, porque aí você já mostrou que o tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão, o tempo é relativo, o tempo pode dobrar. E a gente ainda fica, mesmo os cientistas ainda falam tempo, medem anos-luz e outras coisas mais. Então, nós falamos de pôr do sol e nascer do sol quando todo mundo sabe que o sol não se põe nem se nasce. É uma figura de linguagem. Se mesmo a nossa linguagem acadêmica não é precisa, por que eu vou exigir isso da Bíblia? Eu diria que o autor bíblico é como um índio que saiu do mato e foi colocado no centro de Uberlândia. E ele andou para Uberlândia, foi ao aeroporto, viu o avião, viu... Aqui tem metrô? Não. Mas ele viu o trem? Tem trem? Tem ônibus. Tem ônibus. Toda cidade mineira tem que ter um trem. Eu sou de Belo Horizonte? Tem trem, vai. Então ele viu aquele monte de coisa em Uberlândia, depois você pega esse índio, venda os olhos dele e leve-o de novo para a floresta e mande ele relatar o que ele viu. Ele não vai ficar calado. Psicologicamente, ele vai querer falar porque ele viu coisas tão fantásticas que ele vai querer falar. Mas quando ele começar a abrir a boca para falar, o que vai faltar? linguagem para apresentar. Linguagem para apresentar. Imagem. Vocabulário. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vocabulário que ele conhece mais próximo para descrever aquela coisa inefável que ele viu. Então o autor bíblico também, Deus mostrou realidades inefáveis. Ele usou uma linguagem incompleta, equivocada, humana, porém revelada para descrever algo muito maior do que a língua. Então a bíblia não é mentirosa, mas é uma linguagem humana com as suas limitações. Uma descrição imprecisa da realidade. Mas o melhor que Deus podia fazer porque para Deus nos mostrar a verdade, ele tinha que falar na nossa linguagem, senão nós não entenderíamos. Noutras palavras, a bíblia é Deus falando com sotaque humano. Preferencialmente mineiro. Para você, Deus é uma matéria, energia, força ou ideia existente na mesma? Bom, como eu coloquei ali, o Deus que eu acredito para ser de acordo com aquela causa primeiro, ele tem que ter alguns elementos. Ele tem que ser um ser inteligente, ele tem que ter vontade, ele tem que ter moral, ele tem que ter propósito, ele tem que ter amor, ele tem que ter onisciente, ele tem que ter aquelas características ali. Se faltar alguma daquelas coisas, ele não é grande o bastante para ser Deus. Agora, de um modo geral, descrever Deus é muito complicado. Santo Tomás de Aquino chegava a dizer que a teologia só falou do que Deus não é, porque o que Deus é ninguém sabe, em essência. A nossa linguagem não consegue se apropriar de Deus. O cristianismo fala que Deus é uma trindade, mas esse três da trindade não é o três da matemática, porque o três da matemática eu posso acrescentar um e virar quatro. Eu posso tirar um e virar dois. Deus não tem acréscimo, nem... Deus é um ser cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte alguma. A Bíblia fala que Deus ama, eu amo, mas Deus não ama como eu amo. A Bíblia fala que Deus é amor, eu não sou amor. Então, eu prefiro dizer que Deus é um ser que se ele não se revelar, eu não posso compreendê-lo, de tão grandioso que ele é. Só que, para que vocês entendam esse processo da revelação de Deus, imagine que, ao eu dar a minha palestra, que houvesse um holofote com muitos muitos watts de potência atrás de mim. Uma grande luz atrás de mim. Vocês não aguentariam o meu olhar. O que é que vocês iam pedir? Desliga a luz que está atrás para a gente poder conseguir ver o seu rosto. Deus, para criar todo o cosmo, tem que ter uma glória tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que a única maneira dele ficar visível é se ele se esconder. Entendem o que eu quero dizer? Ele tem que apagar a luz dele. Por isso que Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário. Deus usa uma máscara para se revelar. A maneira de Deus se mostrar é se ocultando. Por isso que ele parece tão pequeno às vezes. Por isso que ele é passivo de ser rejeitado. Um homem tinha um aquário uma vez, que encontrei-se a Filipe Ansei, e ele, quando ia colocar água para os peixes, os peixes fugiam dele. Ele ia trocar água, os peixes fugiam. Ele ia jogar a ração, os peixes fugiam. Um dia ele falou, puxa vida, como é que eu faço para esses peixes verem que eu quero o bem deles, que eu os amo? Um amigo falou assim, mas você não percebeu? Você é muito grande para os peixes, você parece um Deus, por isso que eles correm. Só tem um jeito, se você se tornar um peixe e entrar no aquário. Aí eles vão te entender, não vão ter medo, mas também podem te rejeitar. Foi isso que Deus fez quando ele se tornou carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele ficou tão pequeno que as pessoas o rejeitam. Obrigado. Obrigado. Eu acredito que não, mas eu deveria ter mais tempo para desenvolver o assunto. A revelação natural, eu vou colocar, eu tenho uma palestra que eu falo um pouquinho, para quem não conhece a linguagem teológica, a revelação natural é o seguinte, a natureza me impressiona a mente contra a necessidade de um criador. Eu olho para a natureza e falo assim, eu estive em Galápagos agora há duas semanas, o lugar onde Darwin começou os seus experimentos. Nadei com tartaruga, marinha, aquilo tudo ali. E o que eu ficava impressionado é como é que Darwin enviou todas essas coisas, que os tentilhões, as gaivotas, as fragatas da pata azul e falavam que tudo isso não demanda um criador. A natureza demanda um cuidado, alguém que fez, um designer. Só que quando eu dou essa palestra, eu geralmente faço uma coisa que com você, se algum dia eu der, não vai funcionar mais. Eu mostro para o auditório alguns quadros, umas obras de arte. E eu pergunto para o auditório assim, o que essas obras de arte dizem para vocês? São quadros belos e as pessoas geralmente respondem, ah, que o artista era detalhista, que existe um artista para começo de conversa, que ele gostava de mulheres, que ele pintava muito bem, que ele tinha ideia de matizes, de cores, de refino. Eu falei, ótimo, o que mais? Ah, que era destacado, que o estilo é rococó, que não sei o que, e tudo mais. Aí eu falei, muito bem, agora eu vou revelar quem pintou esses quadros. Os primeiros quadros que eu apresentei foram pintados pela irmã Maria Guerra, que é uma freira católica de um convento na Espanha. Todo mundo, oh, uma freira que pintou aqueles quadros de mulheres tão bonitos, nunca podíamos imaginar. Eu falei, e os outros quadros mais belos ainda foram pintados por Adolf Hitler. E eu mostro a imagem de Hitler, todo mundo se surpreende. Ou seja, um maníaco como Hitler também pode fazer obra de arte. Então, a revelação que eu tenho através da natureza, ela é boa, válida, mas incompleta, porque um doido cósmico também poderia ter feito a natureza, assim como Hitler pode ter criado um quadro de uma obra de arte que se você não sabe que é de Hitler, você penduraria na sua sala. Entendem? Então, a natureza me diz que há um Deus, mas ela não diz que ele me ama. Ela não me diz o nome dele, ela não me diz qual o propósito dele para a minha vida. Então, por isso, ela não diz, por exemplo, se ele é um brincalhão cósmico, porque a natureza tem defeito, ela não me diz, como dizia Richard Dawkins, se Deus é um relogioeiro cego, porque muitas coisas parecem vir com defeito. Então, eu preciso da revelação escriturística que me mostra a história desse Deus e por que algumas coisas estão fora de lugar, por que tem sofrimento no mundo, para onde estamos indo, qual a esperança. Mas, para isso, eu teria que responder uma pergunta e teria que vir aqui uma outra vez. A pergunta é por que eu creio na Bíblia? Porque a Bíblia é um livro de confiança. Qual a diferença entre a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas? Mas, eu precisaria de um outro espaço, uma outra palestra, eu fico devendo essa. Ok. Aqui é para você comentar. Nietzsche demonstrava em seus escritos que Deus realmente teria criado tudo, porém, deliberou em não mais intervir nesta criação. Deus até poderia ter criado tudo, mas tudo hoje subsiste sem ele. É, pediu para comentar, não é? Vejam bem, eu não sou um especialista em Nietzsche, embora eu li Nietzsche, Nietzsche é um autor muito complexo de ser lido. Falei para vocês que eu sou fã da maneira como ele argumenta, mas não sou especialista em Nietzsche. Você tem que fazer quase uma hermenêutica para entender os escritos de Nietzsche. Os maiores especialistas em Nietzsche o veem como ateu. Mas existe, de fato, uma minoria, alguns, que veem Nietzsche não como um ateu, mas como um deísta. Alguém que acredita que Deus existe, de fato, criou o mundo, mas o abandonou. Eu acredito que Nietzsche era ateu. Acredito que Nietzsche era ateu. E a leitura que eu faço de Nietzsche é um pouco diferente da ideia do deísmo, que Deus criou e abandonou. Quando Nietzsche fala que Deus morreu, que Deus morreu, que a igreja foi o sepulcro de Deus e das suas cinzas nasceu o super-homem, ele quer dizer que Deus morreu filosoficamente. Na modernidade, matou o Deus no seu discurso. A humanidade saiu de um discurso teocêntrico para entrar num discurso antropocêntrico. E Nietzsche coloca, até é muito interessante a maneira como ele descreve, um louco andando pela feira gritando assim, Deus morreu, Deus morreu, e quem vai nos consolar da morte dele e tudo mais? E Nietzsche acaba apontando para a humanidade caótica, que com a morte de Deus viria também a morte dos valores, da família, da esperança. Por isso que Nietzsche terminou louco e o pessimista dos pessimistas só perdendo para Arthur Schopenhauer. E Nietzsche sem querer fez às vezes de profeta, porque ele acabou anunciando o que estava por chegar, que era a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a destruição de Nagasaki e Hiroshima, a perda de confiança na ciência que veio ao ciclo de Viena e a situação que estamos hoje, onde os valores morais e, falei com vocês, estão mortos, ninguém acredita em mais nada, tudo é permitido, ao mesmo tempo que fala tanto em intolerância, nada é errado, tudo é certo, e assim por diante. Então, minha visão de Nietzsche é de um Nietzsche ateu e não de um Nietzsche deísta, mas um Nietzsche que fala de uma morte filosófica de Deus.